Obrigado Caralho! Nem pra tu checar ali embaixo do bomba, velho Nossa senhora Que vai bangar, né, imbecil Já parado Vai ficar se mexendo Haha, vai chorar agora? Já imaginou ganhar Valorant Points, RP de LOL Faka, Headset, V-Bucks Tudo de graça Apenas assistindo a live do Veloso É muito simples É só ir no site rosto Visitar Veloso E olhar tudo isso aí que você pode ganhar Apenas assistindo a live Você ganha pontos Troca por skins, RP de LOL V-Bucks, Faka, Headset E tudo mais Pra saber mais detalhes O link está na descrição O que é isso? Esse solo arruxando Veio Ouro tem uma reina aí na, velho Pode matar ela Tem PP, tem PP Tem PP, tem PP Boa Sem carga Obrigado Caralho, Ouro Nem pra tu checar ali embaixo do bomba, velho O que? É meio óbvio, né? Mas tudo bem Fui mal, fui mal Ficou me explotar na p*** Fua, você abre sozinho, não espera, velho Alguém Ainda é ruim possível Ainda é ruim? Nossa senhora, óbvio Triste O cara vai na frente O cara é iniciador, vai na frente Morre e bota culpa em mim É brincadeira um negócio desse E aí, iscro Tava cruzado meu filho, tava cruzado, tu tá rushando, valoriza o round fio, valoriza Você fica rushando que nem um maluqueiro Vem, que viagem, véi O sol tá parecendo um malucão rushando Rapaz, véi Cara, você tem que jogar mais tranquilo, tu tá rushando, eu tô tentando te tradar, só que você tá rushando Ah, segue suas caras, rushar que nem um maluco Tem que se cascar, porra O que é você? O que é você? Valeu, abre porra, tá com medo? Quer jogar pra mim? Caralho Tem que tirar minha Espera aí Você tem tudo, cara, tá com medo Espera aí, Gabombueno O último jogador vivo Pelo amor de Deus, você é muito lindo Parabéns Perdeu todo o round, tô sozinho Porra, Gabombueno, deixa eu jogar, Gabombueno O cara ainda me chama de lixo, é brincadeira um negócio desse O cara não sabe, o cara abre na bang, não espera cair, a culpa é minha É brincadeira O cara me panga, velho Olha, você abre na bang, depois que explode Nossa senhora Você pediu pra bangar, e eu banguei Isso horroroso Mas tem que avisar, cara Tá bom, galera, vou bangar agora aqui, ó Ó galera, vou bangar Vitória dos atacantes Rapaz, que cara maluco esse soba Ih, olha quem me adicionou Esse cara não é o soba do... Da partida passada? O cara me xinga todo e me adiciona, agora ele quer ser meu amigo, aí Deixa eu ver o que esse cara vai falar Ele vai me chamar pra jogar, ó O cara me xinga todo e fica dando um de galvão moendo Acho que vou jogar mais uma, velho Deixa eu ver se eu escolho outra aqui Vou botar piu piu Vixi Rapaz, o cara me adiciona e me chama de horroroso Não, eu não vou falar Eu não vou responder esse cara não, na moral Que viagem, velho O cara me adiciona O cara me adiciona O cara me adiciona O cara me adiciona O cara joga comigo Tô pensando que ele me adiciona Que ele me adicionou Pra gente jogar junto Que ela vai me xingar Tá maluco o galvão bueno O cara me adiciona O cara me adiciona O cara me adiciona Tô pensando que o cara Ele já adiantou o que fazer Bora, filho Pra passar vergonha Ih, eu falei pra tudo Como é que manda privado? Ah, aqui ó Pra passar vergonha Chama aí Brincadeira E aí amou, mas Bora ruim Sem papo É brincadeira Joga que mapa Que mapa é bom pro x1, velho Esses caras assim que gostam de se auto afirmar Sei não Revem, Revem um bom mapa pro x1 Tá valendo? Bora Ai ai viu Ai ai Não dê em folga Ah sim Bora levar o velhote Pra copa 3 Ih, liga esse fantasma aí Daqui a pouco ele vai tá voando aqui Do jeito que é galvão bueno Vai ficar se mexendo? Haha, vai chorar agora? Liga pra Riot Tipo, faz uma manifestação lá na porta Dizendo assim ó Cada um, filho Abre um cartaz Ela vai na... Pera aí Bota no Google aí O endereço da Riot Games Poroso Joga na moral aí Espera aí que eu vou... Vou passar o endereço da Riot Games aqui Pra você ir pra porta reclamar É brincadeira Vai acontecer lá Quando ele arrumar você vai ver O que vai acontecer com você Vai cair aqui Não tô nem atirando andando Porque não tem nem como acertar a bala andando aqui Ele não sabe o fundamento do ponto strafe É ainda bem escondido Ixi, velho Na moral eu jogo que nem homem Hahahaha Acho que eles tão assim Não bota a cara, porra É É É Vai tomar o medo de jogar, porra Meu Deus Hahahaha Ai meu Deus do céu Eu vou ficar aqui no meio aqui ó Ficar no meio aqui Já que você Tá chorando Tá chorando Tá chorando Eles querem mais? Desliga o fantasma né filho Cagou, cagou pra porra aí Cagou ó Cagou ó Depois reclamar de mim O cara deu uma patinetada Depois reclamar de mim O cara deu uma patinetada É brincadeira Depois o cara reclamar de mim Patinetando desse jeito aí Deixa ele Vou ficar a mesma cor No mesmo lugar ó Se liga Pela E eu não comprei shield A verdade Não Não comprei shield É O caparato não gosta não né Parabéns Ué Tá andando passando pro outro Fica sambando aí Hahahaha Agora eu não posso me movimentar Eu tava lá Tava Você falou que eu tava escondido. Pelo amor de Deus, moleque. Nunca jogou FPS na vida, não? Eu atira parado. Ah, você quer que eu fique em um poste? Entendi. Ué, eu atira parado, porra. Não, eu tava parado, porra. Só que você se... Você viu correndo também, né, filho? Você viu correndo. Você não bana ali, poroso. O cara... Pera aí. Eu tenho que ser um poste agora. Pera aí. Vou até agachar aqui. Vou ficar aqui em um poste. E agora? Tá, vai lá aí, vai. Tava que nem um poste, que nem você. Ruim. Quem deixou aquele melhor? O cara fica parado. Vai ter um agachado. O cara reclama quando eu ando. Reclama quando eu tiro agachado. Parado. Porra, pivês. Aí, é brincadeira, vamos ver. E aí, melhor de 10, né? Beleza, calma. Beleza. Vai acabar com eles. Delega a série aí. É. Vai, 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 vai. Tá difícil aí, pô? Ah, tu se esconde, caralho. Tô jogando com o pé aqui pra você, pô. Tô jogando com o pé. Deixa eu tirar o pé. Vou até tirar o pé da mesa aqui. Vou jogar com a mão agora com você. Boa, boa, tá jogando bem. Não importa se são 5 ou 50. Tá jogando bem, tá jogando bem. Vou dar uma queuta nele aqui pra ele ficar de bobeirinha. Que é outra! Como assim que é outra, moleque? Te deu um HS, maluco. Eu te deixei ali. Te deu um HS, só não matou porque tava acima de 30 metros. Não era só o Vandal, não? Porra, tá reclamando do naquemota. Vandal é, mas... Ah, o cara tá chorando porque eu peguei... Qual é a arma, pô? Peguei uma xerife. Beleza, beleza. Te dei uma chance de você me matar, pô. Que é um tiro só horroroso. Vai chorar, é? Acaba com eles. Brincadeira. Daqui a pouco o cara vem de operando aqui. Beleza, beleza. O cara pegou o perito, meu Deus. Meu filho, é arma. Não é operito, não. O perito não é arma, não? É que atira bala normal, entendeu? É xerife. Não é alpe, não. Que tipo de bala? Não é operito, não, fio. Quer avacalhar, fio? Pode escolher, pode escolher. Vou colocar uma espada aqui hoje. Tenta não morrer. Tá bom. É brincadeira. É lixo. Ah, tu pega a xerife que foi vez de mandar... Ah, arregou pra caralho. Caranguejando assim, achou que ia me matar, fio? Não tem banho do inferno. O cara vem que nem um caranguejo atirando. Ainda nessa distância. Não sabe o básico do Valorant. O básico do Valorant. Você atirar andando, caranguejando, mas de alta distância, você nunca vai matar o cara. Não sabe o básico. 10 a caba. Vou dar a vida aí, que senão você vai perder. 10 a caba, beleza. Vou jogar a serra, vai. 10 a caba. Você tá parado? Eu já jogou CS, moleque. Parece que eu tô atirando... Isso aqui é CS, fio. Não, só pra saber, né? Ah, isso aqui é CS. Não sabe o conceito básico do FF. Isso aqui é CS. Ah. Não sabe o conceito básico do FF. Você não sabe o básico do Valorant. Quando eu roubar uma patinete, sai desse prato, porra. Brincadeira, um negócio desse. Que patinete. Nem patineteando eu tô. Joga a serra aí, que se eu fizer 10, acaba. Vou ruim. Tá bom. Vai, não. Acaba com eles. Ah, atirei sempre. Tirei sempre. Vou pegar a Vandal. Vou pegar a Vandal. Vou pegar a Vandal pra terminar. Tá fraco aqui. Trabalho, velho. Chora, horroroso. Chora, vai. Galvão Bueno. Galvão Bueno, vai. Não, o jogo travou. Vai daí, Galvão Bueno. Falou aí, ruim. Já dei muita moral aí, horroroso. É brincadeira um negócio desse, ó. Rapaz. O jogo travou. Esse povo Galvão Bueno, não tenho paciência com Galvão Bueno, não, velho. Eu gosto muito de Galvão Bueno, vou ser sincero. Eu gosto muito de Galvão Bueno. Mas Galvão Bueno no jogo. E o cara me adiciona do nada. Eu pensei que ele ia pedir desculpa, que ele ia pedir pra jogar junto, que ele tava zoando, não. O cara me chama pro x1 e ainda fica chorando. É brincadeira um negócio desse, velho. É brincadeira um negócio. Tá na próxima.